Nesse vídeo eu vou te dar um passo a passo na prática de tudo que eu faria para conseguir ganhar R$ 3.000 por mês usando o Canva ou qualquer outra plataforma, programa, software, site que você quiser. Porque como eu já falei várias vezes aqui no canal, a ferramenta não importa. Salve rapaziada, a J1711 aqui, seja muito bem-vindo ao Quadrante 28A. Se é a sua primeira vez aqui, dá uma olhada nos links aqui na descrição, nos vídeos aqui do canal e se você quiser fazer parte, se inscreva e deixa um like. A primeira coisa é você definir um pacote. Antes de você pensar, pô, R$ 3.000 por mês é muita coisa, é R$ 100 por dia. Cara, eu vou precisar de 30 clientes para poder vender R$ 100 para cada um, é muita coisa. Então vamos simplificar isso para facilitar a sua vida e ao invés de você perder tempo correndo atrás de 30 clientes para vender R$ 100 para cada um deles, você vai procurar menos clientes para vender um pacote maior e mais caro, obviamente. Porque assim você consegue alcançar esses R$ 3.000 por mês. Como eu falei, é um passo a passo que eu faria com o conhecimento que eu tenho hoje, com a experiência que eu tenho hoje, com as etapas que eu vou te passar também. Essa é a primeira coisa que você precisa fazer. Você precisa definir um pacote ou vários pacotes para você oferecer esses pacotes de design para o seu cliente. Quais pacotes você pode oferecer? Uma variedade gigantesca e não tem como eu te dar exatamente o que você vai oferecer. Mas eu vou te orientar a oferecer aquilo que você mais domina. Se você domina a parte de social media, oferece posts. Posts de Instagram, de Facebook, enfim. Agora, se você domina cardápio, por exemplo, que é uma das áreas que eu já falei que eu gosto muito, você vai oferecer packs, ou melhor dizendo, vai oferecer um cardápio. Que aí você consegue cobrar mais caro por esse cardápio e com isso alcançar a sua meta de R$ 3.000 por mês. Agora, se você domina a parte de site, cara, você pode oferecer banner de site, você pode oferecer o tratamento das fotos dos produtos desse cliente, você pode oferecer design para divulgar esses sites. Enfim, aqui vai ter uma variedade gigantesca de opções para você oferecer. É tão redundante, é tão óbvio isso que eu estou falando, mas tem muita gente que não para para pensar. Então, senta aí, faz uma lista de tudo que você é bom, que você consegue oferecer para o seu cliente. Essa, como eu falei, é a parte mais importante. Por quê? As outras etapas e os outros passos não vão servir de nada se você não tiver serviço para oferecer para o seu cliente. Então, como eu falei, essa é a primeira coisa que eu faria. Eu ia definir um pack ou vários packs para poder oferecer para os meus clientes. Definido quais são esses packs, esses pacotes que você vai oferecer dos serviços que você presta para o seu cliente, você vai ter que definir um preço para cada um. Não adianta você cobrar muito caro só para poder bater a sua meta de 3 mil mensal, mas também não adianta você cobrar muito pouco a ponto de querer fechar um monte de cliente e não conseguir dar conta depois. Tem que ser um preço justo, um preço que esteja dentro do valor de mercado, porque dessa forma você vai conseguir ter uma noção de quantos clientes e quantos pacotes você precisa fechar. Vamos imaginar que eu esteja fazendo esse planejamento, tá? O serviço que eu ofereceria, no meu caso, para a minha realidade, para a experiência que eu tenho, vamos deixar isso aqui bem claro, tá? Eu ofereceria cardápios, tá? Porque é uma área que eu gosto, é uma área que eu sei, é uma área que eu tenho bastante argumento, tenho portfólio para isso. Sendo assim, eu vou definir um preço por página de cardápio. Eu não vou fechar um preço padrão, porque, cara, cardápio tem muitas variedades, tem muitas diferenças entre eles. Vou definir um valor por página. Feito isso, eu já vou saber que, por exemplo, se eu cobrar 50 reais por página, o que é extremamente baixo, eu não cobraria isso nunca na minha vida, mas vamos imaginar que eu cobrasse 50 reais por página. Quantas páginas um cardápio precisa ter para eu alcançar o valor de 300 reais? Seis páginas. Bem simples essa conta, bem simples o planejamento que eu estou fazendo aqui. Espero que você esteja entendendo aí. E, ao mesmo tempo, eu espero que você esteja imaginando a sua situação, a sua realidade, o serviço que você oferece, para poder colocar isso aqui em prática. Senão, você só vai estar assistindo esse vídeo aqui, perdendo seu tempo, e, no final das contas, não vai funcionar para você. Beleza. Já sei que eu tenho que oferecer um cardápio de seis páginas para alcançar o valor de 300 reais. Sendo assim, eu vou precisar de dez clientes para bater a minha meta de 3 mil reais mensais. Porém, aqui vai uma sacada genial para você colocar em prática aí quando você estiver atendendo seus clientes, tá? Quando você oferecer esse serviço para o cliente, você não vai oferecer só o serviço que você definiu. Você vai analisar depois, tá? Vamos deixar isso aqui claro. Depois que você oferecer, que o cliente fechar com você, você vai oferecer outros materiais junto. Por exemplo, fechei o cardápio com o cliente. O cliente fechou, maravilha, já está tudo certinho. Eu vou oferecer para ele outros materiais que estejam relacionados com esse cardápio, não diretamente. Por exemplo, um panfleto para divulgar o restaurante dele. Ou um cardápio em formato de flyer, de folder, aqueles que abrem para poder ser distribuído no semáforo. Ou, por exemplo, um mini cardápio em formato de panfleto mesmo, para estimular o disco entrega, o delivery. Enfim, consegue entender que existem outras coisas que eu posso oferecer para o meu cliente para poder bater essa meta de 3 mil? Então, tira um tempo para você colocar no papel tudo o que você vai oferecer para o seu cliente. Todos os serviços que você é bom, que você sabe fazer e que você consiga atender e dar resultado para o cliente. Isso é o mais importante. Pega um papel, pega um arquivo do Word, uma planilha do Excel, não importa. Faz uma lista, coloca definido, tudo certinho ali, tudo o que você vai fazer. Todos os serviços que você vai oferecer, os valores desse serviço para você ter um padrão. Feito isso, definido, resolvido. Agora a gente vai passar para a parte prática, que é também muito importante, que é você encontrar esses clientes. Como é que você faz para encontrar esses clientes para poder oferecer para eles? É isso que eu vou te mostrar agora, lá na tela do PC. Os passos que eu vou te mostrar aqui podem parecer muito simples, mas funcionam. Se você não acredita, põe em prática e depois você vem aqui e me fala se funcionou ou não. Vamos começar pela etapa mais simples de toda, que é uma das coisas que eu faria se eu quisesse alcançar essa meta de 3 mil reais mensais usando o Canva ou não. Primeira coisa, entra aí no seu Google Maps, na cidade onde você mora. Vamos imaginar que você mora aqui na cidade de Londrina, cidade onde eu nasci. O que você vai fazer com isso aqui? Cara, isso aqui é uma mina de ouro. Vamos imaginar que você mora aqui e você quer atender clientes dessa cidade ou da região. Seja aqui Cambé, Ibirapurã ou qualquer outra cidade que esteja aqui. Vai que você gosta dessa cidade aqui, a cidade da Rola, a cidade da Rolândia. Mas enfim, vamos imaginar que você quer atender os clientes aqui. O que você vai fazer aqui? Você vai ficar olhando para o mapa? Não, você não vai ficar olhando para o mapa. Você vai simplesmente definir qual é o tipo de negócio que você quer atender. Como eu dei o exemplo dos cardápios, eu já tenho aqui um menuzinho de restaurante. Eu posso simplesmente, olha só, como um passe de mágica, clicar nesse botão. E ele vai mostrar todos os restaurantes aqui nessa área que está mostrando. Se eu for aqui para o lado, para esse lado aqui aleatório, fecho aqui e clico de novo, ele vai me mostrar os restaurantes que tem nesses pontinhos vermelhos. Se eu der um zoom para trás, fecho aqui e clico de novo em restaurantes, é só você clicar nesse x aqui para fechar, tá? Clicou aqui, ó, restaurantes. Ele vai mostrar os restaurantes que tem aqui. Só isso aqui já é o suficiente para eu conseguir fazer os 3 mil que eu quero. Tudo vai depender do que você vai fazer com essas informações, que são os próximos passos que eu já vou te explicar. Então calma aí, borracha, que aqui você vai entender com mais calma. Ah, mas eu não quero atender restaurante. Tá bom, então você fecha aqui, você vai olhar outras coisas aqui, ó. Tem farmácia, quer atender farmácia? Tem farmácia pra caramba nessa cidade. Eu nunca vi uma cidade com mais farmácia do que essa daqui. Ah, não quero atender farmácia. Vamos procurar outra coisa aqui então. O que mais que tem aqui? Ah, quero atender loja de roupa. Coloca lá, ó, loja de roupa. De roupa não, né? De roupa. Olha só isso aqui, meu amigo. Olha quanta coisa que tem aqui, ó. Ah, não quero atender loja de roupa. Quero atender lanchonete. Coloca lanchonete. Olha só quanta lanchonete tem aqui. Isso aqui funciona em qualquer lugar do planeta. Só vai depender de você. Só vai depender de você simplesmente entrar aqui e colocar o que você quer atender. Ah, eu quero atender depósito. Cara, que área mais estranha de se atender. Mas tem demanda? Talvez, não sei, nunca atendi um depósito, mas quero atender depósito. Olha só quanto depósito tem aqui. São menos, mas tem. Beleza. Já entendeu isso aqui, né? Ficou bem claro? O que você vai fazer com essas informações que você tem aqui? Você vai simplesmente clicar nesse cara aqui. Primeira coisa, você vai analisar essa empresa. Dá uma rolada aqui, ó, pra ver se tem alguma informação. Só pra deixar claro, tá? Eu tô dando esse exemplo aqui de restaurante porque é a área que eu já dei o exemplo lá no começo de cardápio, tá? Mas você tem que fazer isso aqui em qualquer área que você queira atender. Seja loja de roupa, infantil, depósito. Enfim, qualquer que seja a área que você queira, tá? Você vai entrar nessa empresa. Você vai analisar. Vai ter as informações aqui. Vai ter as fotos. No meu caso, é mais simples, tá? Porque eu posso simplesmente entrar aqui, clicar na parte das fotos, vir aqui em menu, tá vendo? Tem menu e ele vai me mostrar já o cardápio. Olha só que cardápio cagado, cagado. Olha quanta informação tem aqui. Tem coisa pra caramba, velho. Pode ser que isso aqui atenda o público. Pode ser que isso aqui funcione. Tem que funcionar, né? É o único que o cara tem. Mas dá uma olhadinha no design lá da porta do cara, dessa empresa aqui, tá vendo? É um cliente completamente em potencial pra mim. Você acha que eu vou oferecer só o cardápio? Lógico que não. Olha só esses banners aqui. Você acha que eu não vou oferecer umas placas decentes pra ele colocar aqui? Uma parada bonita pra fazer com que ele valorize o produto, pra fazer com que ele consiga cobrar até mais caro? É óbvio que eu vou oferecer. Se ele vai comprar ou não, aí é outra história. Porém, eu já tenho um cliente em potencial aqui. O que eu vou fazer com essas informações que eu tenho aqui? Eu vou simplesmente colocar isso aqui numa planilha. Qual que é a empresa? Cangaço. Endereço. Posso simplesmente mudar aqui, ao invés de endereço, eu posso colocar a cidade. Que cidade que é? Recife. Pronto. Contato. Qual que é o contato desse cara? Tá aqui, ó. 81, é só clicar no botãozinho aqui, ó. Copiado. Vem aqui, botão direito. Cola. Deu errado porque tem que colocar em formato de número. No serviço, o que você vai colocar? Eu vou colocar cardápio e banners externos. Beleza. Outras informações. Design cagado. E quais outras informações eu também preciso dar uma olhada se tem aqui? Instagram, Facebook, site, coisa desse tipo. Tem essas informações aqui, ó. Não tem site, tá? Então, não vale a pena. Tá vendo que tem aqui, ó. Adicionar site. Não vale a pena eu chegar pra esse cara e falar, olha, vamos fazer uns banners pro seu site. Vamos colocar umas promoções lá. Não faz sentido. Por quê? Porque o cara não tem site, entendeu? É uma coisa que é muito simples, mas que às vezes tem muita gente que não presta atenção nisso. Mas beleza. Já tem essas informações aqui. Tem Instagram? Como é que eu vou descobrir se esse cara tem Instagram? Eu vou simplesmente pesquisar. Olha só. Restaurante, cangaço, Recife e Instagram. É esse aqui, ó. Boa viagem. É esse cara aqui, ó. O cara parece que não tem nem Instagram, mano. Você clica aqui, ó. Em bar e restaurante cangaço. Ele não vai. Olha só. Se esse cara não é um cliente potencial. É óbvio que é. O cara não tem nem Instagram, mano. Vai rolando aqui, ó. Vai dando uma rolada aqui, ó. Não se perde aí na foto das meninas. Foca aqui no onde você precisa. Que é o quê? O cara não tem Instagram. Outra observação que eu posso colocar aqui, ó. Não tem Instagram. Posso oferecer esse serviço de gestão de redes sociais. Cara, olha que simplicidade. Fala aí se não vale o seu like esse vídeo. O que mais que eu vou tirar dessas informações aqui? Eu vou para as críticas. Presta atenção nisso aqui, porque isso aqui é conteúdo de curso, tá? É conteúdo avançado para você entender o que você está fazendo. O que você vai fazer com essas informações aqui? Você vai procurar as críticas. Por que você vai fazer isso? Porque você precisa conhecer a empresa. Você precisa ver o que os clientes estão falando. Principalmente os mais negativos, tá? Por exemplo, não é sempre que você vai encontrar, tá? Mas às vezes você vai encontrar um cliente falando do cardápio. Falando que tem poucos cardápios no restaurante, falando que o cardápio é confuso, falando que o preço é isso, falando que as imagens não condizem com o prato que foi servido. Enfim, você vai conseguir ter essa noção, tá? Então vai nas críticas aqui, vai pesquisar, vai analisar toda essa empresa. Volta aqui e coloca as informações que você quiser. Por exemplo, comentários positivos. E por aí vai. Cara, isso aqui é tão simples. E eu não sei por que as pessoas não fazem isso, tá? Essa é uma estratégia muito simples que você pode fazer buscando qualquer valor que você quiser. Seja mil, dois mil, dez mil, não importa. Tudo vai depender de quanto você vai cobrar pelo seu material, de quantos clientes você vai conseguir fechar, de quais packs ou pacotes você vai conseguir fechar com esses clientes e coisa desse tipo. Além disso, você pode fidelizar esses clientes para nos próximos meses você continuar oferecendo outros materiais. Que inclusive essa é uma ideia, uma sacada genial para você fazer, que é definir packs, definir esses pacotes que são pacotes renováveis. Como assim? Você vai todo mês oferecer um material para o seu cliente que ele precisa ser renovado todo mês. Uma promoção, uma divulgação diferente, enfim, coisas desse tipo, tá? Você fez aí uma lista gigantesca de vários clientes com várias informações preciosas. O que você vai fazer com isso aqui? Você vai lamber a tela do PC? O que você vai fazer com isso aqui, meu amigo? Você vai entrar em contato com esses clientes. Se é na sua cidade, você pode ir lá ao invés de ligar. Eu te aconselho a ligar primeiro, tá? Não vai simplesmente chegar lá no cliente. Olha, eu sou vendedor de design, quer comprar um... Não faz isso, cara. Você vai apresentar o seu trabalho, enfim, aqui você vai precisar de técnicas. Você vai ligar para cada um desses clientes. Essa é a etapa que a gente está agora. Você fez todo esse trabalho, você definiu seus packs, você entrou no Google Maps, analisou todos os clientes, fez a lista de tudo que você tem aqui, de todos os clientes potenciais. Você colocou essas informações aqui que são importantes para você falar com o cliente na hora que você estiver ligando para eles. E agora, o que você vai fazer? Você vai ligar para eles, vai entrar em contato com eles. Seja através de e-mail, seja através de WhatsApp, seja através de telefone mesmo. Eu te aconselho a ligar, tá? Vai numa vibe mais old school de ligar, porque é diferente quando você liga para o cliente. Ah, mas eu não gosto de falar no telefone, eu não gosto de ligar para o cliente. Cara, foda-se. Outros designers que vão fazer isso vão ficar na sua frente, vão atender o cliente e você vai ficar aí chupando o dedo porque você não gosta de falar no telefone. Mas enfim, ache aí uma forma de você entrar em contato com esses clientes, tá? Não importa se é por telefone ou não, se é por e-mail ou não, não importa, tá? Importa que você entre em contato com esses clientes e venda para eles. Nessa etapa, você vai precisar saber, você vai precisar ter conhecimento do que falar, de como falar, de como se apresentar, de como apresentar o seu trabalho, de técnicas de vendas para você conseguir convencer esse cliente, de técnicas de persuasão para você influenciar esse cliente a comprar de você e coisas desse tipo. Se você quiser aprender tudo isso de forma aprofundada, tem o curso aqui do canal, como vender design como profissional. Link tá aqui na descrição, clica, vai lá, faz todas as aulas que você vai ter conhecimento suficiente para fazer isso acontecer. Não quero curso, não quero saber de curso, curso é muito caro, curso é muito isso, curso demanda muito tempo, não sei o quê. Tem o livro do canal, o livro que eu escrevi com todo carinho, com toda dedicação, coloquei todo o meu conhecimento aqui para você aprender a vender o seu design. Se você não quiser o livro, não quer fazer o curso, cara, tem uma playlist enorme aqui no canal, assiste esses vídeos para você aprender de fato como vender o seu design. Porque diferente desse bando de guru safado, eu não estou aqui simplesmente para pegar o seu dinheiro para vender um curso ou para vender um livro, não. Eu estou aqui para te ajudar, para te ensinar tudo o que eu aprendi em todos esses anos de design gráfico que eu tenho de experiência até agora. E para te ajudar a chegar ainda mais rápido nessa meta, aqui tem uma playlist inteira só sobre como vender design. Te vejo do outro lado do portal.